Este é o primeiro fim de semana de 2018 e nós estamos aqui no buffet Félix Petroli para o quarto encontro da RISC Contabilidade Médica. Você quer melhor maneira de começar o ano? Vem comigo! E nós estamos agora no quarto encontro da RISC Contabilidade Médica e como sempre José Eduardo eu tenho que lhe parabenizar porque eu acho o máximo você fazer a confraternização no começo do ano com esse dia inteirinho de atividade para os seus funcionários e congraçamento com a família de noite na primeira semana de janeiro. Você é o cara! Obrigado, Malu. Mais um ano junto e sempre junto com certeza. Foi um dia especial para a gente. Eu diria que um dos melhores. O pessoal gostou demais do que foi desenhado para este ano. Feliz. Hora de aproveitar agora. A sua ideia de fazer logo no começo do ano é para dar uma motivação, né? Porque isso, por exemplo, eu não fui na palestra, mas eu estou motivada porque se você acredita no mercado, então vai ser bom o ano, né? É, a gente não pode reclamar dos últimos anos. Acho que a gente sempre tem a mesma fala nos últimos anos. Mercado bom, expectativa boa. Essa questão de fazer no início do ano é justamente isso. É dar uma mexida com o brilho dos colaboradores. Isso, sem dúvida nenhuma, reflete para os clientes, automaticamente reflete para a empresa. Eu acho muito bom isso. Uma tradição que eu quero manter para toda a vida da empresa. Bom, você está há seis anos no mercado, especializado na área médica, que é uma coisa rara, né? Porque a maioria dos contadores atende de tudo um pouquinho. Você está ali. Isso é importante também para o teu cliente se sentir confortável, né? Sim, sim. Estamos há seis anos. Eu considero uma empresa muito nova, mas graças a Deus, crescendo muito. Foi mais um ano muito bom para a gente. Especializado na área médica. O nicho, conseguimos descobrir um nicho legal. Essa questão de estar especializado nessa área já foi um diferencial. Hoje tem muito. Hoje tem bastante. A gente enfrenta uma concorrência grande, mas conseguimos nos destacar, conseguimos prestar um serviço diferenciado e continuar crescendo. Você, como contador da área médica, você vai me dizer, como é que está a saúde no Brasil? Saúde no Brasil não é fácil elogiar, né? Não é fácil elogiar. Olhando para o meu negócio, a quantidade de médicos só cresce a cada dia. A área é boa, é muito boa. Então, a expectativa nossa é muito boa. A expectativa para o ano de 2018. Hoje o trabalho foi muito legal. A gente trouxe novidades tanto para a cliente quanto para o nosso público, para os nossos colaboradores. Eu acredito que vai mexer muito e trazer resultado para esse ano de 2018. A maioria diz que 2017 foi um ano difícil, mas que 2018 vai ser um ano melhor. Você acredita nisso? No Brasil vai dar uma deslanchada agora? Vai melhorar ou nós vamos sofrendo um pouco mais? Eu acho que para nós o ano de 2017 foi muito bom. Sem dúvida, ao contrário de muitos. Mas trocamos de casa, mudamos para uma casa nova, muito diferente do que era. Estamos muito felizes onde a gente está, um diferencial muito grande. Mas eu acho que já há alguns meses o cenário mudou do mercado. E sem dúvida nenhuma, não só para nós, mas para o mercado, a expectativa é muito boa para 2018. O otimismo é super importante para o mercado andar, né? Sim, sim. E eu acho que esse otimismo já refletiu para a área empresarial. Você está hoje com quantos funcionários? Hoje a gente está com 51 funcionários. É um crescimento legal. O ano passado, quando a gente fez esse mesmo trabalho, se eu não me engano, em torno de 27, 28. Quase dobrando. Isso é legal, isso é importante. Espero que o ano que vem a gente fale que está com mais de 100. Bom, é bom. Vamos abrir mercado, vamos abrir trabalho, frente de trabalho para todo mundo testando contabilidade. Isso é satisfatório demais. Para mim é muito satisfatório. Isso, vamos aproveitar então que essa é a nossa primeira matéria do ano e desejar aí para esse pessoal um ano de muito sucesso, né? Vamos aproveitar para o teu fornecedor, para o teu cliente. Sim, sim. Agradecer ao meu cliente de tantos anos, cliente fidelizado, que dificilmente a gente perde um cliente. E agradecer por tudo que tem acontecido até hoje. Deixar claro que a gente busca melhoria contínua, que esse ano de 2018 promete melhoria para a gente, promete melhoria para o cliente. Agradecer a todos que participam desse trabalho e ter a melhor expectativa possível para o ano de 2018. E parabéns pela Neném, né? Estou muito feliz. É o motivo mais especial de todos, sem dúvida. Estou explodindo de alegria. Fiz questão de trazer ela na festa para comemorar. Obrigado. Porque todo mundo queria ver, né? Sim, sim. A expectativa estava grande, mas estou feliz. Ela é linda, com muita saúde. E é só agradecer a Deus por isso. Como é que ela pode ser bonita se dizem que ela parece com você? Ainda bem, né? Não, mas parabéns. Saúde, Amanda. Parabéns. Que 2018 seja ainda melhor e que o ano que vem você fale que está com 150 funcionários, né? Obrigado. Eu espero. A gente vai estar junto com certeza. Esse evento vai acontecer novamente. Se Deus quiser com mais grandeza. Eu gosto demais disso. Priorizo muito isso. E vamos torcer para isso. Obrigado, Malu. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho